E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Chrono Trigger. No último episódio nós fomos teletransportados por uma dimensão alternativa? Eu não sei. Mas enfim, então... Então aqui nós podemos entrar nas casas e... Vamos dar uma olhada na taverna de Truss aqui? Vamos ver. Como assim que lugar é esse? Você é algum idiota? Aqui é o reino de guardia e estamos lutando contra as forças de magos. Você sabia disso, não? Magos? Era só o que me faltava. Mais um estrangeiro ignorante. Se fuder, cara! A rainha Lene foi encontrada vagando pelo cânion. Ainda bem, agora estamos aliviados. Entrou? Entrou um cara aqui com roupas diferentes? Talvez ele seja um estrangeiro também. Você também é estrangeiro? Sim, eu sou o cara! Yes! Eu sou o Toma, o explorador. Ei, você sabe da última? Eu posso te contar se você me pagar uma bebida. Vamos pagar então, vamos ver o que ele tem a dizer. Ei, me traz uma sidra. Ou sidra... Eu não sei como pronunciei essa merda. Obrigado. Bem, eu ouvi... Eu ouvi por aí que a rainha desapareceu enquanto visitava a catedral e... Como é? Ela já foi encontrada? Dessa eu não sabia. As informações meio que não estão batendo aqui, né? O cara falou que ela foi encontrada no cânion, mas ela sumiu na catedral. Estranho. Ai, meu Deus! Essa música é muito histérica. Vamos entrar logo no Floresta de Guardia e vamos para o castelo. Ah, bem melhor. Meu Deus do céu. Ah, essa música é minha calma. Aqui nós temos um ponto de força. Ou PS de força. Eu não sei o que seria PS, né? Eu falo ponto de força porque... Na outra tradução que eu joguei, né? Era ponto de força. Se você fala com essa moita aqui... Você ganha um abrigo sempre. Então se você quiser farmar abrigos aí, você pode. Abrigo o que é? Em qualquer lugar que você pode salvar o jogo. No caso, eu acho que no World Map também. Se você quiser salvar o jogo... Se você pode salvar o jogo, você pode usar o abrigo, entendeu? E é isso aí. É tipo uma tenda. Recupera toda a sua vida de graça mesmo. Então vamos dar um save aqui no meu primeiro save. Mais uma vez. E... Yeah. Castelo de Guardia. Alto! Quem és e o que queres aqui? Que cabelo estranho! Serás um espião das tropas de magos? Talvez. Garoto, mostra-me o brazão de tua família. Não possui? Rápido! Alertai o rei sobre... Parem com isso! Rainha Lynn! What? Mostre mais respeito. Ele é meu amigo. Mas, milady, é imprudente confiar em alguém. Vocês pretendem me desobedecer? Tá bom. Perdoai-nos, milady. Sir, tu podes entrar. Hehe. Eu sou amigo da rainha? Como assim? É... Soldado da direita, por favor. Diga suas opiniões. Invejo-te por seres amigos da rainha. Amigos. Perdoai-nos, por favor. Nós honramos os convidados da rainha. Eu não lembro qual era a voz de vocês, mas... Ok. Sir, agradeço-te por terem salvo da minha adorada esposa, Lini. Mas, Zyme, o que realmente aconteceste? Lini não age normalmente. Parece ter perdido o vosso grampo de coral, que tanto estimavas. Oh, perdoai-me, minha indelicadeza. Perdoai-me. Perdoai-me, minha indelicadeza. É difícil falar igual um rei. Tu deves estar cansado. Falaremos disso em outra hora. Hum. Chancellor, o que você tem a dizer? Hum. Ok, então, né? Vamos subir, então, pra torre da direita. Aqui nós temos alguns itens tônico. E... Yep. Chegamos aqui. Afinal, a rainha aguarda por ti. Cara, você tem uma armadura foda. Ó, aqui. Ah, você chegou. Por favor, saiam. Eu preciso conversar a sós com ele. Como desejar, Alteza. Ei, tem a minha mãe de outra cor ali. Aproxima-se, sir. Hum. Ok. Hehe. Te enganei, não foi? Ei, Crono. Sou eu, Marley. Todos aqui me chamam de Lene, mas sou eu. Estou tão feliz em ver você. Sei que mal nos conhecemos, mas eu sabia que você viria me buscar. Obrigada, Crono. De nada, mas... Essa música me deixa triste. Eu... Me sinto estranha. Ah, o quarto ficou verde? Que tipo de... Meu corpo? Parece que você está sendo cortado. Fantasma? Como? Me ajude, Crono. Eu estou com medo. Socorro! Oh! Por que o Crono fez uma pose tipo assim? Oh, abençoai-vos nossa rainha. O que está acontecendo? Corre! Socorre! Esse é meu Aether. Ninguém sabe, ninguém viu. Ah, Crono! Vocês sabem? Conseguiu encontrar a garota? Yeah, mas ela sumiu logo em seguida. Ela sumiu? Mas como? Sumiu de repente? Oh, abençoai-vos nossa rainha. É, sei lá. Acho que eu sei o que aconteceu. Crono, esse castelo não lhe parece familiar? Não, você não está louco. Esse é o castelo de guardias, sim. Só que do ano de 600 depois de Cristo. É depois de Cristo mesmo. Crono, nós voltamos no tempo. E aquela garota que você veio buscar... Bem, eu descobri que ela não é uma simples garota. Ela pertence à família real do nosso tempo e... Ela é a princesa Nadia. Marley, ou melhor, a princesa Mar... Marley, ou melhor, a princesa Nadia, é descendente da rainha Lene. E aqui eles explicam todo o processo do tempo. Uma nasce outra, da outra nasce outra, e da essa última nasce a Marley. E aí? Os livros dizem que, quando a rainha Lene foi raptada, alguém apareceu para salvá-la. Só que a história foi mudada. Chegou um cabeça de pinto, roubou a rainha. Quando Marley chegou aqui, provavelmente foi confundida com Lene, e por isso suspenderam as buscas pela rainha. Lene ainda está desaparecida, e se ela morrer... Bam, 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 yeah. Todo mundo some. É, basicamente... Como fala? Efeito borboleta, eu acho. Marley deixará desistir. Não tem nada a ver com o efeito borboleta, porra. A única maneira de consertar a história é salvando a rainha Lene. A princesa sumiu porque algo de ruim deve ter acontecido com Lene nessa era. Vamos lá, Crono. Nós temos que encontrar a rainha verdadeira o quanto antes. Beleza. Então agora, Luca entrou no nosso time. Yay! Ela também é level 2, sabe de bronze e tudo mais. Interessante. Então, yeah! Agora vamos só rapelar o castelo pela última vez aqui. No caso, pra esse lado aqui, nós também temos um baú com sand gold. Aqui tem um chancelar. Hmm. O que você quer? Suma da minha frente! Tá bom então, né? Caraca. O cara é nervoso. Eu falo com ele, ele vai embora. Armadura aqui. Vamos pegar e colocar a armadura no Crono. Beleza, ele já virou mais tanque que o normal. E agora, a última coisa que tem pra pegar nesse castelo é no shokudo, ou melhor, no refeitório. Shokudo em japonês e refeitório. Desculpa. Às vezes eu solto essas coisas. Porque aqui no Brasil, aqui no Japão, as pessoas, às vezes, elas meio que acostumam a misturar o português com o japonês, né? Então, às vezes eu acabo soltando sem querer. Um daijobo, ou então arigatô gozaimasu, ou onegaishimasu, sei lá. Agora as de guardia. Vamos voltar, então. Aqui nesse lugar, eu recomendo agora você treinar um pouco a Luka. Ou melhor, os dois mesmo. Mais a Luka, né? Porque ela vai aprender uma técnica boa. Aí, ó. Não peguei os três dessa vez. Mas ela aprende uma técnica nova que vai ajudar bastante na próxima luta que a gente vai ter. Yoshi! E a Luka, ela tem um equipamento que é o binóculo. E faz com que você possa ver a vida dos inimigos. E isso é muito bom. Mas, infelizmente, é um negócio que não te dá nenhum status extra. Então, é triste. Deixou cair um abrigo. Ótimo. Vamos ver quanto tempo falta pra ela aprender a labareda. Quatro pontos. Eu acho que se eu lutar com os inimigos daqui, eles vão me dar os quatro pontos que restam. Se você mexe com esse ponto, também invoca inimigos. E é, eu meio que já joguei tanto essa parte do jogo que eu já decorei onde os inimigos aparecem. E onde que eu posso treinar e tudo mais. Cara, eu não ligo em ficar lutando muito nesse jogo porque a música de luta é tão legal. Ah, é muito boa. Ainda prefiro a do Golden Sun, né? Mas isso porque Golden Sun é um jogo bem mais rápido. E Luka aprendeu labareda. E agora nós aprendemos uma técnica dupla. Turbilhão. Técnicas duplas. Sim. Além das técnicas individuais, Chrono Trigger também tem técnicas duplas. No caso, o Turbilhão é feito com Luka e Chrono. Graças a labareda e o ciclone. Vocês vão ver o que vai acontecer daí. É simples matemática mesmo. Um ciclone com labareda. O que você faz? É, blá blá blá. Pronto. Você já sabe o que acontece. E nós vamos então pra catedral. Que eu acho que é o lugar onde a rainha desapareceu, né? Segundo as nossas informações. Então. Ouçam o nosso recital de órgão. É uma experiência única. Tá, tá bom. Nossa, que jovens mais suculentos... Digo, barulhentos. Façam silêncio. Isso não me pareceu muito bom. Tudo que nós queremos é paz. Tá de dentes. Haha. Oh, vocês parecem tão cansados. Não querem um lugar pra descansar em paz? Falando com ela, você ativa esse negocinho aqui. Daí você vasculha isso aqui. E o que você achou. E nós encontramos o grampo de cabelo com o brasão da família real. Ou seja, isso significa... Elas têm muita vida. Então, o importante de você ter a labareda aqui. Ou melhor, o turbilhão. É que você pode fazer isso. Au. Meu Deus. Vambora. Rápido. Turbilhão. Oh. Peguei três de uma vez. Essa aqui foi única, hein? Yeah. Você dá bastante dano porque é efeito mágico, né? E já era. Agora, ganhamos o jogo praticamente. Yeah. Como vocês podem ver, é bem mais difícil de lutar com elas aqui. E elas têm bastante vida até. Tem 60. Mas tudo bem. Uma labareda praticamente mata. Mas com o turbilhão fica bem mais fácil. Ok. Ganhamos. Beleza. Lucas subiu o nível. Ótimo. Ufa. Essa foi por pouco. What the fuck? Oh. Meu Deus. Não devias baixar a vossa guarda, milady. Vós também viesse salvar a rainha? Fainha? Há muitos monstros por aqui. Acompanhar-me eis nessa missão? Um sapo? Crono. É um sapo falante. Eu odeio sapos. Minha aparência... Vos não... Minha aparência não vos encoraja. Bem. Fazer o que... Tá difícil de ler. Fazer como quiseres. Mas eu salvarei a rainha. Espere. Você não me parece ser uma... Uma... Pessoa sapo... Coisa... Digo... Crono. O que nós vamos fazer? Claro que nós vamos com um sapo. Porque... Olha a cara dele. Eu vou falar com ele. É só não chegar muito perto. Qual é o seu nome? Frog? Bom, isso é sapo em japonês, mas... Não. Ele tem um outro nome, pessoal. Eu não sei vocês, mas se você olha bem de perto... Você começa a lembrar de um outro personagem. De um outro RPG. Enri! Menino Enri! Yeah! Sim, a lembrança... Lembra muito o menino Enri de verdade... E o menino Enri do outro... Do Golden Sun. Mentira. Não lembra muito. Mas lembra muito o menino Enri do canal. Que Volte Meia vem comentar aí. Então, Enri vai ser o nome do sapo. Chamai-me de Enri. Você ficou bem mais foda, hein? Do último jogo, hein? Certo. Muito prazer, Enri. Deve haver uma porta secreta por aqui. Olhemos pelos arredores. Yeah! O Enri, ele é um dos personagens mais fodas desse jogo. Porque ele é o Enri, cara. Ele é nível 5. Ele já... Tipo, ele tem uma espada. E ele fala muito engraçado. E é muito legal mesmo, cara. Então, vamos vasculhar aqui o piano. E daí nós... Nós descobrimos a passagem secreta. Yeah! Então, uma coisa que eu decidi fazer, né? Que em todo RPG, eu vou colocar o nome do Enri em algum lugar. Por quê? Porque assim, meio que cria uma ligação entre todos os RPGs que eu joguei. E isso é muito engraçado. No caso, nesse universo aqui, o Enri, ele é um sapo. Yeah! Seguindo aqui pra cima, nós podemos pegar um item muito importante, que é o sabre de ferro. Agora, de bronze, nós fomos pra ferro. Yeah! Ótimo. Agora a gente já ficou bem mais forte. Eu tava meio que no mesmo nível do Enri, praticamente. Aqui tem alguns soldados humanos mesmo. E aqui nós temos um ponto de força. Eles foram raptados mesmo. Vossos humanos, por favor, salvem a princesa, a rainha. Ela está presa no altar dos fundos. Ok. Eu nem falei com um outro soldado. É mó acusão mesmo. Aqui tem três baús. Com um vestido, um tônico e um éter. Nós vamos equipar, então, aqui de toga. Vamos pro vestido, que é bem melhor. E aqui nas gavetas tem um guizo de naga. Ei, pessoal, vejam. Humanos! Eles roubaram o guizo. Peguem eles! E aqui a gente já pode fazer a labareda de novo, o turbilhão. E a gente já mata esses caras. Esses caras, eles têm defesa alta. Então, é bom você usar um ataque tipo fogo, essas coisas assim, né? Que conta como ataque mágico. Daí eles são bem fracos. Crono subiu um nível. Lucas subiu um nível. Ótimo. A gente já tá chegando perto de você, Enri. Beleza. Eu decidi que eu vou lutar com todos os inimigos pra eu ficar bem forte e não precisar farmar o jogo. Dizem, né? Eu ouvi dizer por aí que Chrono Trigger é um jogo que você não precisa ficar farmando muito, né? E, realmente, qualquer tipo de RPG, se você sabe manusear bem o seu inventário, essas coisas... Os RPGs são fáceis, né? Eles não têm esse negócio de você precisar farmar. Mas eu gosto de farmar mesmo assim. É simplesmente algo que você pode fazer enquanto você faz outra coisa, né? Tipo, escutar música, assim. Então, farmar pra mim não é um problema, né? Mas, mesmo assim, eu vou tentar evitar ficar farmando. Fora de câmera, né? É. Qualquer coisa que acontecer, se eu for farmar, vai ser longe da câmera. Eu não vou pra ele ficar gravando, beleza? Diferente de Area of Sorrow. Ok. Yeah, e daqui pra frente eu vou começar a cortar as lutas. A não ser que eu esteja falando alguma coisa muito importante. Ou seja, voltamos a Golden Sun. Vamos tirar esses disfarces e não precisamos da luz aqui. Gente. Enfim, pessoal. Eu acho que aqui é um bom lugar pra gente parar. Vamos comer um pouco com esses caras aqui. E daí... A gente continua no próximo episódio mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, edição nos favoritos e deixe um comentário. Não esquece de seguir a página do Facebook e do Twitter. Que lá eu atualizo toda vez que eu posto vídeo. Então, se você não é muito do YouTube, Facebook pode ser o Caminho ou o Twitter também. Enfim, é isso aí. Obrigado por assistir. E até o próximo episódio. Falou! Oh tá, tá bom.